Meu nome é Sérgio Silva, eu sou daqui de São Paulo e eu dirigi o Minha Única Terra na Lua e o FEBRE. Mas acho que agora eu vou falar mais do Minha Única Terra na Lua. Sobre o que você trata do FEBRE? FEBRE é mais sobre uma sensação de deslocamento de identidade que, no caso, a partir de uma experiência que nem a minha, que é de voltar para um país que você ficou um tempo distante, isso nunca aconteceu comigo. Mas eu acho que essa experiência de identidade nacional um tanto deslocada, eu meio vivencio no dia-a-dia porque eu sempre acho que essas contradições brasileiras me aproximam e me distanciam o tempo todo. E é uma coisa que me atrai muito, essa certa estranheza de um país que foi colonizado e que está sempre meio destruindo o seu passado para construir algo novo, essa obsessão por ser um país novo. E uma ideia de, ah, a gente tem que pertencer a um futuro, um futuro, um futuro, um futuro que não acontece nunca. Acho que é meio sobre esse tempo perdido do futuro que não vai chegar.